A mãozinha apoiada Era a boca Peraí, amor Essa cabezidão Eu tenho família Sua mãe aranha, ele viu, né? Blush Blush na minha mãe Blush na sua Eu tinha visto Amor, é muito gata, mano Oh, oh Ih, o que a filha, p***a, maluco? Bora, amor, nãoi? Não tem aquele ditado que O filho chora e a mãe não vê? Não tem? Agora a filha sorri e a mãe não vê você não vai gostar isso o que? você não vai gostar isso o que amor? a gente vai ver o bagulho pá, Leandro, raço no mundo pá, sério, muito louco é alucinante eu tenho família, Daniela sabe se eu gostar de ver você fodeu tomou você tomou? sabe o que você tomou? hã? sabe o que você tomou? gente, eu e o Fafá a gente queria sair pra jantar não deu pra fazer um date a gente foi em quatro restaurantes não conseguiu aí a gente foi no primeiro tava cheio nossa, moça, tá linda demais automaticamente não tem como a gente comer aí a gente foi no segundo não cativou a gente aí a gente veio no terceiro que a gente encontra essa família é muito unida mas o cabelo tá lindo qual que é o nome do cara que você tem um beijinho paz e tal só a gente não tem que ter essa agitação você sabe esse diabo é impressionante não saiu pra comer, tá ligado a gente tentou ir em quatro lugares e não conseguiu porque a gente não ia conseguir comer de boa e ela tava muito, muito brava, mano todo mundo percebeu como o humor dela mudou tipo assim duzentos por cento depois que ela comeu, mano nem parece a minha pessoa ele é muito duqueiro cara, que dê pra isso? tá mudando o meu DNA todo nossa, tá muito estranho nossa, mas cadê minhas linhas de expressão tudo, cadê? é o futuro botox nossa, vou botar o botox tô fazendo a dieta entendeu? eu vou comer só coisa mais feita uma paradinha mais regrada tá ligado e aí ceviche como é que tá a sua grama? delicioso tá gostando? essa aí olha só essa aí 00 e aí é isso aí botou um ar